E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente fala sobre o episódio 5 de Bakuten, que é um episódio de transição onde tá acabando o arco do treino amistoso, né, que eles fizeram junto do Colégio Shiro. E agora a gente vai então ter esse episódio que ele funciona realmente como uma transição onde o clima é muito mais leve, divertido, bastante cômico e ajuda a construir um pouco mais a personalidade e o relacionamento dos integrantes das equipes. Após o fim do treino, os meninos ainda têm algum tempo disponível. Então pra passar esses últimos tempos, né, já que eles não têm atividades preparadas, eles decidem fazer um jogo de esconde-esconde que vai inclusive deixar o técnico Mabuchi, o técnico do Colégio Shiro, muito empolgado porque ele é muito competitivo e os meninos sugerem desenvolver a coisa de uma forma competitiva. Todos se escondem e um integrante de cada equipe, de cada colégio, vai procurar por eles e quem achar mais alunos, quem achar mais dos outros meninos, vai ser o colégio vencedor. Eu vou tentar fazer os meus comentários divididos em núcleos pra vocês entenderem melhor, pra coisa não ficar muito bagunçada. Ao invés de levar em consideração como as cenas vão aparecendo, eu vou dividir em núcleos tudo e meio que explicar cada um de forma fechada. Primeiro que o episódio já começa entregando pra gente um clima de suspense e terror que é muito legal. Antes da abertura, né, naquele início do episódio, a gente vai ver o Futaba fugindo de alguém, de algo, se escondendo desesperado. E é um dos meninos, óbvio. Depois a gente entende que tá acontecendo um esconde-esconde. Mas pra ajudar a levantar esse clima de mistério, de suspense, durante todo o episódio, a gente, em tons muito escuros, mais puxando pra preto e avermelhados ao longo de todo o episódio, ele acontece à noite com muita sombra, um trabalho de iluminação que ajuda a construir esse mistério. Então eles abusam de luzes vindas das janelas de fora, luzes de celular, reflexos, isso é muito legal. Os dois escolhidos pra procurarem pelos meninos são os dois capitões, o Shichigahama e o Takase. E é óbvio, né, que durante tudo isso eles percorrem a escola inteira procurando os meninos e eles não encontram ninguém. E tudo é uma briga constante entre eles. O tempo inteiro eles estão discutindo. E o Takase ainda vai dar a desculpa de que ele tá junto, seguindo o Shichigahama, acabando com a competitividade da coisa, porque ele sabe que o rapaz vai se aproveitar de já conhecer o território. Também é uma oportunidade perfeita pro Shichigahama contar algumas histórias, mencionar algumas lendas de fantasmas no corredor da escola, o que deixa o Takase cada vez mais assustado, cada vez mais desesperado. Ele é muito cagão, muito medroso. No primeiro núcleo, então, a gente vai ver o Futaba se escondendo e ele acaba se esbarrando com o Misato. Eles se escondem no mesmo lugar e ficam ali sozinhos, sentados no escuro, num silêncio constrangedor, o que o Futaba vê uma ótima oportunidade de começar uma conversa. Afinal de contas, ele nunca esteve sozinho com o Misato e há uma chance de se aproximarem, Eulis se apaixonarem. Brincadeiras à parte, esse é um momento maravilhoso pra quem shippa esses dois e quem não shippa tá assistindo errado. Ele é um dos melhores momentos onde o Futaba, ele vai todo felizinho tentar começar uma conversa e ele vai ficando todo bobinho quando ele vai tendo sucesso nos primeiros momentos. Então ele pergunta primeiro sobre coisas simples, como onde a família dele é e depois ele vai pra coisas envolvendo a ginástica. Até que o Misato não responde de porquê que ele decidiu começar. E toda essa conversa íntima e momento de se aproximar que o Futaba tava tendo com o Misato é interrompido pela presença do Mashiro. O menino diz que tava ficando entediado de esconder sozinho, ele foi procurar alguém e ele acaba ali junto com os meninos conversando e ele vai meio que responder o resto das coisas pelo Misato. Ele fala que o Misato sempre foi muito bom e a gente descobre também que ele começou a praticar há muito pouco tempo. Ele começou depois que viu o Misato praticando ginástica, só que em questão de um ano ele já era um prodígio, ele já era excelente e ele ganhou o campeonato, que é o que a gente sabe até agora. Também fica claro que ele e o Futaba tem várias coisas em comum. Eles também entraram em diversos times e clubes sem conseguir encontrar o lugar onde eles se encaixavam, nunca entravam num time principal e acabavam perdendo o encanto pela coisa. E ambos também viram na ginástica do Misato algo maravilhoso. O Mashiro fala sobre todo o talento do Misato que vai corrigir ele, dizendo, é, mas logo em seguida tu já me passou. E ele diz que não é bem assim, porque o Misato, ele nunca para de dar tudo dele. Que isso ficou claro inclusive no treino, só um treino. E o Misato tava ali dedicando todo o que ele tinha, dando todo o esforço dele. E que ele sabe que vai chegar um momento em que o Misato não vai parar, ele vai longe ainda. Mas que ele adora isso e que ele adora que o Misato seja dessa forma, porque ele se sente muito melhor competindo contra pessoas de quem ele gosta. E isso é mais um estalo na cabeça do Futaba, né? Ele já tinha colocado na cabeça dele no episódio anterior de que ele precisava levar as coisas de uma maneira um pouco mais competitiva, por mais que saudável, dentro do tatame. E agora ele percebe que ele tem que se dedicar sim pra superar o Misato se ele gosta e admira tanto o rapaz. E claro, mais uma vez a gente tem aquele momento motivacional, onde ele diz que quer voar, ele não quer competir, ele quer voar e alcançar, estar aos pés dos dois, do Mashiro e do Misato e tal. E eles são interrompidos por uma figura assustadora que aparece com uma lanterna do Nado, com um sorriso bem malicioso. Mas pela roupa parece ser só um guarda. Na biblioteca estão escondidos o Tsukidata e o Mutsuki, que são ambos os vice-capitães do time. E eles então conversam inicialmente de forma pacata, né, rindo, porque eles acreditam que os capitões dos times dele nunca vão procurar eles ali. Então existe uma conexão bem interessante aqui. Só que logo isso se torna uma competição, onde um tenta mostrar qualidades e mais vantagens sobre o seu próprio capitão. Teremos então um entendimento de por que os dois capitões, eles têm esse problema, né, de afinidade. E a gente entende que no primeiro momento em que eles se conheceram, eles já começaram com o pé esquerdo, assim. Houve uma pequena discussão por causa de opiniões sobre a comida típica da região de cada um deles, que eles levam, assim, como um tesouro. E a partir dali, a competição entre Sasakama e Maçãs foi gigantesca, assim como a gente tem visto em todos esses episódios onde eles têm interagido. Que é sempre uma briga em torno disso. Enquanto os dois capitões ficam ali e se exaltam, fazendo muito barulho, um defendendo o capitão do seu time com toda a garra, eles são interrompidos por uma criatura assombrosa, por um vulto misterioso e uma lanterna que assusta eles e leva eles da biblioteca. Em um outro esconderijo, a gente vai ver o técnico Shida, o técnico Mabuchi e a assistente escondidos também, ali sentados. A primeira interação deles é o Shida feliz porque todos se dão bem e o Mabuchi questionando, né, como um cara que dizia que amizade era coisa para os perdedores. Como esse cara se tornou um técnico assim? E ele tem muita vergonha desse passado e de falar coisas do gênero. Eles fazem menções, então, ao passado do Shida, ao fato dele ter sido um atleta de muito sucesso e o Mabuchi ainda acredita que se ele estivesse ainda competindo, eles provavelmente estariam hoje em dia no topo da ginástica rítmica. Mas por uma pequena menção dele perguntando sobre a perna do Shida, a gente entende que aparentemente ele se machucou e agora ele pode levar uma vida normal, mas ele já não pode mais praticar ou competir. Quando o Mabuchi se lamenta, né, pelo fato do Shida não estar mais participando de competições, ele só vai dizer uma frase que, segundo ele, a esposa dele fala, que lamentar o passado não constrói o futuro. E que não adianta eles ficarem pensando nisso porque o que eles fazem agora também é muito importante, porque agora eles preparam os próximos atletas, né, o futuro do esporte. O Ryuga Amori, o rapaz quieto e bem alto do Colégio Shiro, ele tá sozinho e ele continua andando pelos corredores porque ele acha que a melhor forma de não ser encontrado é se manter em movimento. Ele acaba parando por causa de uma flor, né, isso é uma das distrações e hobbies dele. Ele acaba consertando aquilo, mas logo ele é encontrado também sozinho por aquela criatura, criatura ou pessoa, ser, fantasma, não sei, misterioso que se esconde nas sombras. Ele, na real, é o primeiro a ser encontrado entre todos. O Azuma e o Atari se escondem juntos nas escadas de incêndio e o primeiro momento, a interação deles parecia boa porque ambos gostam de filmes de Yakuza, mas a gente percebe que eles têm motivos muito diferentes e que gostam de plotes bastante diferentes para os filmes de Yakuza. Um gosta por causa do plot, o outro por causa das porradaria, um gosta de final felizes, o outro gosta do final mais trágico, mais clássico. Então um deles vai criticando muito todo o padrão que os filmes de Yakuza costumam seguir enquanto o outro defende aquilo e não aceita. Então eles acabam criando essa rincha entre as preferências dele. Eu gostei muito de como essa cena é mostrada, né? O padrão artístico, visual que eles usam para fazer essa pequena discussão entre os meninos, cada um passando a sua opinião, sua informação, enquanto algumas cenas passam. Ao fundo é bem legal e os dois ficam ali discutindo, logo fazendo muito barulho e eles escutam um barulho, alguém está descendo as escadas, chegando neles e eles também são levados dali. Escondidos no laboratório, a gente tem o Ominato e o Onagawa, que são os dois rapazes que adoram idols. Inicialmente eles tinham isto em comum, assim como os meninos que gostam de filmes de Yakuza, só que aqui eles vão perceber que eles têm opiniões realmente diferentes sobre isso. Por mais que eles adorem, ambos adorem idols, eles gostam e têm perspectivas diferentes sobre aquilo. Sobre o que elas representam e como elas devem mostrar isso, sobre qual é a proposta delas. E a discussão leva muito em consideração, óbvio, os grupos que eles gostam, né? Porque conceitos em universo idol, eles são muito importantes. Eles dizem muito sobre a imagem e sobre o que o grupo quer transmitir. E os meninos acabam discutindo em relação a isso. Cada um tem suas preferências de conceitos e eles têm opiniões totalmente diferentes do que as idols representam e do que elas querem mostrar. Então eles também acabam entrando em uma discussão bem calorosa aqui. A gente já teve três discussões muito claras e eles vão acabar sendo interrompidos também por uma figura misteriosa nas sombras. E o último núcleo, então, são os dois capitões, né? O Shichigahama e o Takase, que acabam esbarrando com o senhorzinho, o guarda do colégio. Ele vai levar os meninos a uma sala onde todos os outros estão reunidos já, esperando. E eles dizem que foram levados até ali por um guarda que encontrou todos eles. Então, tipo, a brincadeira acabou. Os meninos não encontraram ninguém e os guardas encontraram. Só que esse senhor, esse guarda, ele vai fazer uma pergunta estranha. porque ele deveria ser o único guarda na escola naquele momento. E isso deixa todos assustados, desesperados. Afinal de contas, então, quem levou eles até lá e, de repente, sumiu? A proposta desse episódio era trazer um conceito misterioso, divertido e assustador. E ele consegue fazer tudo isso ao longo do episódio e no seu final. Quando ele traz pra gente esse mistério de quem era esse guarda que tava encontrando os meninos. E, afinal de contas, onde ele foi parar? Sem deixar de lado toda a diversão de Bakuten, que é aquela cara horrorizada dos meninos morrendo de medo. E pra finalizar com o Chave de Ouro, a gente vê ainda escondidos a assistente tirando fotos do técnico Mabuchi, escorado no ombro do técnico Shida, porque ele pegou no sono. E o Shida super desconfortável, envergonhado. Uma cena bem divertida. E, então, nas sombras, a gente vê, mais uma vez, aquele vulto e aquele homem, aquele guarda misterioso, que sorri pra gente com um olhar malicioso, uma cara assustadora. E aqui acaba esse episódio, que foi muito divertido. Muito divertido mesmo. Bakuten tá fazendo tudo no ritmo e no nível certo. Além de entregar pra gente todo o drama que o anime se propõe a construir, ele entrega esse episódio de transição tão gostoso e divertido, trazendo toda essa essência, todo esse clima das histórias de terror, de uma forma bem clichê, bem temática. E ele abusa de todas as personalidades distintas, interações e núcleos que o anime criou até aqui, pra deixar esse episódio ainda mais interessante e divertido. E eles não deixam de lado ainda a necessidade de fazer o desenvolvimento do Futaba, né, do Shotaro como personagem. Eles ainda abrem margem pra isso. E olha, se você, depois desse episódio, vendo o Futaba todo nervosinho, querendo criar uma interação com o Misato, não tá shippando eles, aí a gente tem um problema aqui. Porque é perfeito esse momento. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, o que você tá achando de Bakuten, se você tá gostando tanto quanto eu. É, como eu já falei, definitivamente um dos meus favoritos da temporada. Eu não canso de repetir. Eu quero saber de vocês, então, o que vocês acharam. Porque esse episódio foi muito divertido, mano. Ele conseguiu dar uma sentada naquele clima dramático e de nossa, vamos nos unir e vencer todos eles. Vamos agora encontrar o jeito certo de competir. Ele conseguiu dar uma sentada nesse clima pra lembrar pra gente que Bakuten, ele também é um anime que é pra ser divertido, né. Essa essência que a ginástica rítmica insere dentro do drama da história, ele tem a proposta de tornar a coisa divertida e atraente, tanto visualmente quanto narrativamente. Então, ele funciona muito bem pra lembrar a gente disso. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações pra continuar assistindo os vídeos. Me segue nas redes sociais, sou o Bagutuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.